Sim, o nosso amigo Shura foi lançado aqui, tardaço, o Shura de Sapura E nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da gameplay deles pra vocês Comentar o que eu achei legal, o que eu achei ruim, né? Porque eu sempre tenho que falar alguma coisa negativa dos personagens Pra galera não ter um hype acima do normal, né? Que normalmente a galera tem um hype acima do normal Então vamos lá conferir aqui o Shura Eu gostaria de apresentar pra vocês também o pavilhão dele É o pavilhão, não, o templo dele, né? Ele tá no templo do... Eu não mostro que é do Doku, né? Mas o Doku tá do Kano, tá? E o dele tá da Exclamação de Atene do Xiong Sapura Que é o templo novo, né? A gente tá mais propadinho nesse templo E vai ter menos bônus porque tem menos personagens também O Shura Então beleza, o Shura Vamos mostrar ele aqui, ó Ele em ação aqui, a cartinha dele tá bonita pra caramba Bem assim, intimidadora, como é a carinha de mal do Shura Vou dar uma review rapidinho aqui do Shura Ele tá mais ou menos a mesma vibe da gameplay que eu trouxe pra ele De ir vendo no servidor de teste, né? Primeiro skill, ele tem aqui a chance de aplicar sangramento Lembrando que se ele aplicar sangramento ele ganha uma nova rodada, uma nova ação, né? Então tem o dano aqui, a chance de aplicar sangramento muito importante Você upa essa daqui Por exemplo, comigo que eu tô fazendo aqui é diferente, né? Ataque base e ataque custo 3 Cara, sequestro 3, pelo que oferece, aparentemente tá bugado Até mesmo demorou mais de 3 horas pra atualizar o servidor chinês Deve tá com muitos bugs, vocês vão reparar que o dano dele não está condizente com o que a gente vê aqui, tá? Porque ele pode causar aqui, ó 400, né? 4 de 100% E 3 vezes 100% Que dá 300% Ou seja, 700% de dano É 2 ricks do mil, né? Mil causa aí, tipo, 800% E ele não causa tanto dano assim, tá galera? Ele também tem aqui o lance de impedir que alguém reviva, né? Mas eu não consegui aplicar esse debuff também A gente vai ver 2 replays Mais uma gameplay que eu vou fazer com vocês aqui, né? Nesse vídeo Mas é isso Esse aqui é a passiva, se não me engano É aquele que ele dá o ataque final Nas rodadas pares, né? No final da rodada par 2, 4, 6 Ele dá um ataque em área E quanto mais sangramento tiver Mais dano ele vai causar Outro detalhe aqui do Shura também Esse daqui é que ele tem a vibe da Pandora Comandante, né? Todo dano que ele causa Ele vai recuperando o shield Isso é bem interessante Ele é muito papel Então uma júnior, um xírio divino aí Protegendo ele Vai ser muito bom Se não me engano é aqui, ó A chance de impedir Talvez que pereça Se não me engano é esse aqui Vai, começa com uma rodada Depois vai o buff de duas E ele também tem aqui Esse aqui eu não consegui ativar Parece que se ele tiver menos pontos de vida Do que uma barrinha do shield Bem complexa Ele ativa o roubo de vida Mas é bem complicado ativar esse aqui Eu não ativei em nenhuma gameplay Vou mostrar aqui na aprovação Pra vocês verem Um pouquinho do Shura, tá? O Shura, ele foi nerfado Do servidor de teste pra cá, né? Que ele tinha O lance de poder dar um turno extra Pra todo mundo E até dois turnos, né? Nerfado pra um turno Porque três turnos no milho Esse campeão é sem noção E outro nerf que esse aí Quebrou as pernas dele Foi... Não é esse daqui que eu quero mostrar não Foi ele dar tipo duplo turno No máximo Para dois personagens por rodada Esse aí é um nerf que Quebrou um pouquinho das pernas do Shura Porque o Shura conta como rodada extra, né? Então um time de três de sangramento Talvez você não vai conseguir dar Duplo turno pra todo mundo Igual eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos aqui Ó, e dou o sangramento, beleza Aplico mais um sangramento Então eu vou dar o ataque base Dou o sangramento Depois eu dou o meu ataque aqui Então se eu tiver bastante energia, né? Aqui aparentemente Fazou bastante dano, né? Aí você viu o milho O escorpião não teve Uma ação extra Tem uma hora Uma circunstância Que ele não tá na tradução Das skills dele Que ele dá um ataque 2 dele Do nada, assim Como um contra-ataque mesmo, tá? Então isso aí eu vou ficar devendo Por isso que eu vou mostrar Duas replays pra vocês Depois que eu vou mostrar Vamos aplicar aqui o ataque Vamos ver se ele bate, bate, né? Vamos só até no final dessa rodada aqui De novo milho Sem ação extra Não, ele deu ação extra sim Enfim, vamos dar aqui Pra sobreviver O lance aqui do Shura Que você vai ter que fazer um time Ah lá, tá vendo? Ele deu um ataque assim, ó Por que ele fez isso? Não tá na tradução Das skills Eu não consegui entender E aí ele deu um ataque passivo dele Então se vocês puderam perceber Então eu ia mostrar uma gameplay Só pra mostrar isso Mas como eu já consegui mostrar pra vocês Que tem uma replay aqui gigantesca Então eu não vou mostrar Porque Pra não prolongar demais o vídeo, né? Eu vou mostrar essa gameplay aqui Por causa Tem dois Shuras, né? Eu, por exemplo Uma das Olha, eu coloquei aqui na minha colinha Pontos positivos do Shura Duplo turno E sendo que o duplo turno Você pode usar seus skills especiais Ao contrário da Artemis É tipo Luna mesmo Só tem que aplicar o sangramento, tá galera? Então isso aí é bacana Só que limitado a dois Mas é bacana Duplo Luna aí Pra personagens limitados, né? Vamos ver velocidade 2 aí Ele tem o auto shield Aumenta a sobrevivência dele Principalmente se você joga com a Juni Tá certo? Isso é uma coisa que você repara aí E ele aumenta muito o dano Quando você fazer um time Que aplica Deixa o alvo com 4 ou 5 sangramentos Se eu não me engano Tá nato isso aqui Nossa 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 Essa onda vai encher o rei de saco Com a garota de formação Mas enfim Então vamos reclamar Da minha personagem meta Cara, o Saori tá incrível Saori, olha só Saori vai tankar muito Mas vocês vão contando o sangramento aí Qualquer coisa Deixa a velocidade de 1.5 1.5 Se vocês quiserem rever aí Porque O sangramento Como a gente não entende muito bem É tipo a queimadura No início da rodada do cara Ele toma um dano Equivalente aos pontos de vida dele E tal Ao contrário da queimadura Que causa dano Conforme a quantidade De quem vai causar o dano Da queimadura, né? Nossa Essa onda já conseguiu curar quase tudo, né? Olha, deu um ataque aqui nele Ele tá com 3 sangramentos Tá vendo que o nosso opponent tem 3 aqui Que aplica sangramento Eu não falei Esqueci de falar Mas na roda da 1, o Skopio Ele não deu Dupla ação Porque ele já tinha dado O Dovo e o Shuro Dupla ação, né? Olha lá Esse ponto de vida aqui Você viu que ele recuperou? Não sei porque ele recuperou ali O Tanatsu Mas ele vai perecer Com essa vida altíssima dele, ó Com 5 steps E é isso Então por isso que eu acho Que o Shuro foi nerfado Porque além de ter um Miracul Que causa muito dano O Shuro Que pode causar muito dano também Ele tem o seu auto shield Tem o Zudoku Cara Aplicar aí 4 ou 5 sangramentos Faz uma diferença muito grande Um dano Na vida, né? Do adversário 1, 2 e 3 Não causa tanto Vocês vão ver aqui, ó Aldeba 3 Aqui tá com proteção, né? Não vai causar muito dano Não vai causar um dano Mas um aviãozinho, né? Quando aquele dano Deve ter causado ali uns 15% Então essa aí É a mecânica do Shuro O que que rola? Eu acho que vai ter futuramente Novos personagens Para sangramento Para beneficiar o Shuro Obviamente Eu disse boiá Pode ser até o próximo CR Ou o próximo personagem Pode ter sangramento Porque o maior problema do Shuro É a quantidade de opção Eu fui gravar esse vídeo O que que eu tinha Para sangramento O Classe B Comandante Não sei o que lá Eu tive que comprar um Nilo Para gravar esse vídeo Mas não tem um Nilo Nessa conta Então isso aí É um dos grandes problemas Do Shuro Se você não vai ter Dooku Divino Se você não quiser investir Exclamações de Atena Porque muitos jogadores Participaram Exclamações de Atena Se o Shuro também Não vai imitar muito não Viu? Quer dizer Pode imitar Com essa jogadinha aí E tal Pelo menos Como ele dá Dooku turno Para ele mesmo Vamos ver como é que vai Ficou dando o final dele O que que ele pode oferecer De impedir Revive e tal Eu finalizei Foi na outra cópia Atena Atena ficou imortal Tá Olha o templo que eu mostrei Para vocês Atena ficou imortal E em vida certa E é isso Esse aí Seria o Shuro Satura Comenta aí O que que você Tá achando Do Shuro Satura É um personagem Legal Temos que ver ainda As cópias A galera vai testar Aqui né Ele vai chegar No servidor chinês Semana que vem Talvez eu traga aí Um vídeo Mostrando ele No PVP Para vocês Que eu esqueci De trazer De alguém aí Acho que eu esqueci De trazer Desse formação Que até não Trouxe do Doku O Doku Eu fui trazer Bem depois Aí ó Os dragões dourados Para quem não viu Então depois Que buffa Todo mundo Que ele ativa Só que como O Shuro Já apareceu O Doku Perdeu o benefício Você tá pensando No time aí Pra fazer Vontagem desse Benefício Aí é Z E tá vendo ó Nessa luta inteira Nenhum meu Shuro Nenhum Shuro Do oponente Aplicaram Aquele ataque extra Que eu mostrei Pra vocês Lá na aprovação Então eu não entendi Como é que funciona Essa parada aí E na tradução Também Não achei também Como é que funciona Mas o Doku Pra caramba Inclusive Referente Ao vídeo de manhã Que tava lá Sobre a Atena Deu o CR dela Completo Só pra poder Ter 12 cartas Quem participou Daquele evento Do Face De ficar compartilhando Que ganhamos Um CRP Sei lá Um baú dela Esse Aquele baú Acho que não dá Pra fechar Uma peça garantida Vamos agora Pra nossa gameplay Aproveita o momento Pra deixar o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Essa luta foi Bem longa Esse vídeo Não vai ter edição Por isso que eu não vou Incluir as ações Porque o editor de vídeo Ficou Então Estamos aí Lutando Para o editor de vídeo Novamente Funcionar aqui no PC E é isso Sobre o Shura Eu acho que ele pode Sofrer algum post Não sei O interessante O cara vai vir de Shura Aqui também Ele só tá com o Doku Divino Então Um Um nerf Que ele teve Pode ser desnecessário É Pelo menos tem Shura MN Nossa Shura MN Redventa Pelo menos Vai ser desnecessário Você ficar aplicando Tantos personagens Seguramente Assim Pra se beneficiar Aqui vou mostrar O CR de Saori Também Que é bem interessante O CR de Saori Por causa do Miro Divino E tal Do Canon Ele ativou o brilho Acho que ele ativou o brilho Vai nefar E o Shura Ah outro detalhe Que eu esqueci de mencionar Tirar a invisibilidade Da turma É No futuro O Zesteck X Sangramento Vai embora Rapidinho Lógico que você já vai Fazer o dano Bem mais rápido Vou colocar aqui no Shura Mas Qual que é a zica aqui E o Sangramento Fica Some rápido E o Shura Não vai Dar aquele dano Extra Na passiva dele Essa luta Vai demorar Por causa da Saori Mas no nosso Adversário Não tem Júnior Então posso conseguir Eliminar a galera Que é mais rápido Daqui a pouco A minha Saori Começa a curar É boa Pelo menos Eu acho que Eu vou tirar a alma Aqui do Orfeu Ele resolve Um pouquinho mais A vida Já começou A dar uma curadinha Só a Saori Que ainda não Tá com a cura Ele tá usando O Doku Gerador de energia O Doku Ali pra ele Então beleza Acho que vou tentar Eliminar O Cannon O Doku Deve ter nada a ver Aí a gente vai tirar A alma sua Aqui E tacar Não moda muito Não Tá Aí vamos com o Milo Aqui O Milo Já vou Travar a Artemis Só pra dar um reset Olha ele gastar as energia Né Aqui ó Esse sangramento Já vai fazer ele reviver Né Ih Alguém já pereceu Ali Alguém já pereceu Ali Nem lembro Ah é o Orfeu Né Eu já vou curar A Saori Com Juni Se o cara não tiver Com o Orfeu É tensa Até o Doku Divina Que sofre Um pouquinho Que a Saori Continua curando Ele resetou Olha ele Resetou Vamos ver o tanto de dano Que o Kano vai sofrer Aqui com 4 sangramentos Hein Ah enfim O cara foi foda Né Mas o vídeo Já tá um pouquinho longo Eu espero que deu Pra vocês compreenderem Como é que funciona E o Shura Eu fiquei hypado Com o Shura Pra jogar com ele Eu achei que ele Vai se tornar Beta Mas ainda Ele poderá Receber mais um Balançamento Na semana que vem Quando ele for lançado No banner Se tiver alguma alteração Eu trago um novo vídeo Aqui pra vocês Além do vídeo De vocações Também Beleza Agora é só ouvir Seus comentários Para quem sabe Você esperar Eu aí A fazer alguns comentários Reflexões sobre Pra fazer o vídeo Do Shura Vai mudar Aumenta Ou o que ele Poderá mudar Aumenta Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui